E o partido precisa também ser chamado a atenção sobre a religião, o mundo evangélico e tudo mais. E isso é o que nós estamos fazendo. O PT, certamente, é eleito com votos dos evangélicos, muitos votos dos evangélicos vêm para o partido. Tem muitos candidatos no PT que também são evangélicos. O partido foi fundado com participação de católicos e evangélicos, mas talvez por conta disso a gente naturalizou muito essa relação que é preciso hoje repensar como é que a gente interpreta, como é que a gente vê esse mundo para poder fazer com que tenhamos o entendimento, o apoio desse setor, que é muito importante para fazer uma sociedade que haja o combate à desigualdade. E isso é o que a Fundação está fazendo, chamando a atenção. Nós continuamos com o nosso Estado laico, nós não vamos fazer do PT um partido religioso, não queremos nada disso. Mas nós queremos que os nossos companheiros tenham clareza do que significa a religião para uma parcela importante da população. A religião para uma parcela importante da população é o acolhimento, a religião para uma parcela importante da população é uma forma de constranger até as pessoas que fazem coisa errada na família, que usam droga, que bebem, que têm violência. Então, é uma coisa que nós temos que ter mais clareza, discutir e saber que isso existe e respeitar os seus pensamentos como nós queremos que eles respeitem os nossos. Agora, Paulo, não dá um pouco a sensação de que o PT está cedendo para os adversários em vez de construir um caminho próprio? Eu acho que essa é um pouco a sensação de muita gente que está aqui no chat discutindo aqui, e mais colocando as coisas mais ou menos nesse tom que eu traduzi. Agora, eu simplifiquei, evidentemente. Mas isso não é uma capitulação diante do discurso da direita, nos dois casos, empresários e evangélicos? Então, Haroldo, é uma bela discussão. Eu poderia vir aqui no Operamonde e ser o mais radical, talvez o mais radical, dizendo que temos que destruir os empresários, mais-valia. Mas não vou fazer esse discurso. Estou querendo ser um político, e acho que um político tem que pensar como chegar com o seu projeto para a maioria da sociedade. E nós estamos num país capitalista, temos uma imprensa capitalista, e temos que, de alguma forma, reconstruir discursos, argumentos, para defender o socialismo que nós queremos. Mas não vai ter atalho, não vai ter um belo dia, cai o socialismo na nossa cabeça. Nós vamos ter que convencer as pessoas que o socialismo é melhor do que o capitalismo. E como é que eu vou convencer as pessoas se as pessoas não me ouvem? Como é que eu vou convencer as pessoas se as pessoas não me levam a sério? Eu preciso ser levado a sério, preciso ser ouvido. E, para ser ouvido, eu tenho que saber os argumentos das pessoas que defendem coisas diferentes do que eu defendo. E eu tenho que ter capacidade de conversar com essas pessoas, mostrar que está certo ou está errado, ou até também ser convencido. Porque eu também não sou dono da verdade. Tem muita coisa que eu posso estar falando e pensando e está errado. Então, eu quero criar um outro tipo de cidadão, outro tipo de político. Eu não quero aquele cara chato, que às vezes tem no futebol, tem na política, tem na religião, aquele cara chato, que, quando ele chega, a gente disfarça, vai para o banheiro, vai tomar café. Então, eu quero criar no partido essa capacidade da nossa militância a dialogar, conversar, vender o mundo que a gente defende, vender os valores que a gente acredita. E eu acredito nisso. Por isso que eu fico aqui todo dia. Como é que eu consigo convencer? Aqui no Ópera Mundo, por exemplo, eu sei que é um espaço mais da esquerda, um espaço mais duro, mais hard. Provavelmente, o meu ibope vai cair bastante. A próxima vez que eu for falar aqui, ninguém mais vai querer me ouvir. Paciência. Mas eu quero convencer vocês de que nós estamos quebrando a cabeça para tentar ser maioria. Porque acabamos de falar cinco minutos sobre eleições e eu acabei de dizer que nós não vamos se abraçar o tempo todo. Alguma coisa até errada. Vamos ter que fazer. Pode ser que tenha que radicalizar um discurso? Pode ser. Eu, particularmente, não acredito. Eu acho que a gente tem que conversar mais. Eu acho que a gente tem que criar mais contraponto. A gente tem que criar mais narrativa. A gente, da esquerda, paramos de conversar. Só conversamos com nós mesmos. Paramos de conversar com os outros. E se a gente quer ganhar as outras pessoas, nós temos que criar essa capacidade de conversar com outras pessoas. E aí nós vamos ter que ouvir também. Certo? Não é só a gente que fala que fica quieto. Então é isso, garoto. A vida é dura. E aí E aí Obrigado.